Olá para você que está ligado no viagem regional sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Acaba de chegar aqui em Manicoré o navio motor Marlene Coimbra E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora é o momento da tregação desta embarcação. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí